Mille, desse jeito, aquele desgraçado vai me pagar. Não, por favor. Filho, deixa as coisas como estão. Vamos embora daqui antes que seja tarde. Isidoro, vamos ter que adiantar o roubo pra hoje à noite. Sim, é pra hoje, porque senão não vai acontecer. Porque acabou o rolo com aquela garota. Tá bem, deixa comigo. Beleza, tá? Filho, o que você vai fazer? Que história é essa de roubo? Olha, papai, eu acho melhor pegar suas coisas e se mandar pra Santa Ana. Eu te alcanço quando terminar com o seu Otávio. Não, não, filho. Não procura, porque senão você vai ficar cara a cara com o próprio demônio. E por que tem tanto medo do Otávio, papai? Você que não tem medo de ninguém. Olha só agora, até tremendo, você tá... Filho, ou muito menos do que você fez. O patrão já acabou com muita gente das piores maneiras que você possa imaginar. Conversa fiada, ele falou isso pra te deixar com medo, papai. Não, não é conversa fiada, não! O que eu tô dizendo é a verdade. Por quê? Eu sou o matador do seu Otávio. Agora você já sabe, filho. Todos que atrapalhavam o patrão. Era eu que dava um fim neles. Olha, papai. Como eu te falei uma vez. Eu não tenho por que te julgar. E muito menos depois do que eu fiz e do que eu vou fazer hoje. Filho. A gente tem dinheiro pra começar em outro lugar. Por favor, por favor, eu te peço. Não rouba do seu Otávio. Ele nunca esquece uma traição, Beto. É por isso mesmo. Hoje eu vou cobrar um pouquinho do muito que ele te deve. Pai. Depois de hoje à noite, vamos recomeçar a nossa vida juntos. Não. Sem uma vida nova, papai. Não, você não vai, Beto. Não, não. Você não faz droga. Escuta, papai. Escuta, papai. Escuta. Confia em mim, papai. Confia em mim. Confia em mim. Eita! É isso mesmo! Desalbada, tenho o seu coração por tudo o que a vida me derrota. O que a vida me derrota? Tchau, tchau.